Não fala à toa, toda mano é feia Está de saco cheio, cuida-se o bendelo, o inferno está cheio Não fala à toa, meu, toda mano é feia Ela te ama e só vira toureira com a tua bebedeira Nubasa, vá Nubasa, Nubasa, então Nubasa Nubasa, vá Nubasa, vamos pra casa Nubasa, vá Nubasa, então Nubasa Nubasa, Nubasa, vá Nubasa, vamos pra casa Vou-vos contar a história do Joaquim Ele menta pra mulher e diz que vai só ali Não volta nunca mais, já sabe que há confusão E lá vai a Mimi com o chinelo na mão Vai no bar ou tá no groto, tem mágoas que já fogo Ele se difama, mas se ama em Cabo Verde, esse é o love O Gui é Mimi, não há nada que os pá Eu não sei quando ele esconde atrás do balcão do bar Não fala à toa, toda mano é feia Está de saco cheio, cuida-se o bendelo, o inferno está cheio Não fala à toa, meu, toda mano é feia Ela te ama e só vira toreira com a tua bobedeira Nubasa, vá Nubasa, Nubasa Então Nubasa, Nubai, Nubasa As embora, Nubasa, vamos pra casa Nubasa, vá Nubasa Nubasa, então Nubasa Nubai, Nubasa As embora, Nubasa Vamos pra casa O Gui hoje não beba, promessa já foi feita E a conversa do dia, até que a Mimi se deita Então eu pulo a janela e cega todo o gás Lá vai a Lugubeira e ouvir os funanás Enche a cara, fica bruto, tipo o que já é que enche O filhinho do Joaquim já faz frente a toda a gente Mas nisto chega a Mimi, ouço duro de ruer Fala muito ainda, apanha e vai pra casa correr Não fala à toa, tua dama não é feia Está de saco cheio, cuida só o vendelo O inferno está cheio Não fala à toa, meu Tua dama não é feia Ela te ama e só vira toreira com a tua bobedeira Nubasa, vá Nubasa Nubasa, então Nubasa Nubai, Nubasa Vaz embora, vamos pra casa Nubasa, vá Nubasa Nubasa, então Nubasa Nubai, Nubasa Vaz embora, vamos pra casa Isto é a carga, baby Badocha Nubasa 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 Vamos pra casa Tubasa, Tubasa, então no Baza Dubai, no Baza, Tubasa, vamos pra casa